Isso é Balanço da Morena, viva! Busca nova, repertório novo, composição, bola, cantor e o Arley Souza. Segura, meu velho! Chega o fim de semana, bati aquela saudade, junto logo minha galera E corro lá pra vaquejada, pego logo o que preciso, coloco o dedo do carro Só boto segunda-feira, bebo liso e apaixonado, sol de paredão Não vai faltar, a mulherada tá no clima, a festa já vai começar Som de paredão Não vai faltar, a mulherada tá no clima, a festa já vai começar Chega o fim de semana, vou logo me embriagar, arriar o meu cavalo e sair para varrear Mulherada tá gostando e o clima tá muito massa, beber Red Bull misturado com cachaça Eu bebo, eu bebo, bebo trabalhei, aqui nessa vaquejada bebo até o amanhecer Eu bebo, eu bebo, bebo trabalhei, aqui nessa vaquejada bebo até o amanhecer Eu bebo, eu bebo, bebo trabalhei, aqui nessa vaquejada bebo até o amanhecer Eu bebo, eu bebo, bebo trabalhei, aqui nessa vaquejada bebo até o amanhecer Chega o fim de semana, bate aquela saudade, junto logo minha galera e corro lá pra vaquejada Pego logo o que preciso, coloco dentro do carro, só volto segunda-feira, bebo liso e apaixonado Som de paredão, não vai faltar, a mulherada tá no clima, a festa já vai começar Som de paredão, não vai faltar, a mulherada tá no clima, a festa já vai começar Chega o fim de semana, vou logo me embriagar, arriar o meu cavalo e sair para varrear Mulherada tá gostando e o clima tá muito massa, beber Red Bull misturado com cachaça Eu bebo, eu bebo, bebo pra valer, aqui nessa vaquejada bebo até o amanhecer Eu bebo, eu bebo, bebo trabalhei, aqui nessa vaquejada bebo até o amanhecer Eu bebo, eu bebo, bebo pra valer, aqui nessa vaquejada bebo até o amanhecer Eu bebo, eu bebo, bebo trabalhei, aqui nessa vaquejada bebo até o amanhecer Esse é balanço da Lorena ao vivo! Vamos ao rádio Aza Branca FM 99,5 Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um isso e um cigarro Eu não tô nada bem, me viajando do dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tô de corres por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda, eu fui tão inocente por acreditar Ainda me amava e agora fala, que droga de amor é esse que sentia Porque eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Eu sou passado pra você Um abraço pra minha amiga Nícia e Valdemir Rodrigues E pega meu violão, um copo, uma cerveja, um isso e um cigarro Eu não tô nada bem, me viajando do dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tô de corres por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Eu sou passado pra você Um abração pro meu patrão, é fã do Viana O homem do capítulo forzeiro Alô, Lido Inas Bar de Boa Viagem Alô, galera de Riacho das Pedras Alô, Marcílio Bar dos Amigos Esse é meu balanço da Lorenau Viva aí Ser romântico às vezes ajuda Vai se fecha os olhos te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Vai ser só a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella E ser romântico às vezes ajuda Vai se fecha os olhos te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Vai ser só a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser uma Ariella Vai ser só a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser uma Ariella E eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella E eu vou ser uma Ariella Isso é balanço da Morena ao vivo A novinha inteligente aprendeu como se faz Ela quica, é bola, joga sua bunda pra trás Quica, é bola, joga sua bunda pra trás Ela é a sensação pra tocar no paredão Aprendeu desde novinha a sua nova missão Na pisada do gigante, essa mina é demais Bota a mão nessa cabeça e joga a bunda pra trás Essa mina é demais Bota a mão nessa cabeça e joga a bunda pra trás A menina inteligente aprendeu como se faz Ela quica, é bola, joga sua bunda pra trás Ela é a sensação pra tocar no paredão Aprendeu desde novinha a sua nova missão Na pisada do gigante, essa mina é demais Bota a mão nessa cabeça e joga a bunda pra trás Essa mina é demais Essa mina é demais Bota a mão nessa cabeça e joga a bunda pra trás Essa mina é demais Bota a mão nessa cabeça e joga a bunda pra trás Abraçou meu amigo Júlio Garcia Isso é balanço da morena viva Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, hoje é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Pensou em cromagem, J, C, B, C Meu parceiro geral, isso é balanço da morena viva Ela só toma o de passa, anda em cavalo bom Chapéu bota e fibelão, tem um paredão de som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patricinha vaqueira Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patricinha vaqueira Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, hoje é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, hoje é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela só toma ou de passo, anda em cavalo bom Chapéu, bota e fivelão, tem um paredão de som Festa de vaquejada, elas tentam na zoeira E a galera grita, olha a Patricinha vaqueira Festa de vaquejada, elas tentam na zoeira E a galera grita, olha a Patricinha vaqueira Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Abração meu parceiro Leandro Montes Faredão Leandro Montes Vai, Lagoa do Mar Eita menino, isso é o meu forroção Balanço da Marina, ao vivo Um alô pro meu amigo Pedrosa Da farmácia Sertão Central É, você não se cansa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar Essa maré Que tá batendo aqui E tá machucando sim E mais vai passar Pode esperar Reza aí Pra mim não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí Eu não te esquecer E pro meu coração não mudar de dono Reza aí Porque sorriso eu pedirá você da minha vida É saudade misturada com bebida É a sofrência garantida Reza aí Isso é o meu forroção Balanço da Marina Abraça meu amigo doutor Pedro Paiva É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar Essa maré Que tá batendo aqui E tá machucando sim E mais vai passar Pode esperar Reza aí Pra mim não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí Eu não te esquecer E pro meu coração não mudar de dono Reza aí Porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É a sofrência garantida Reza aí Dá ali meu forroção Balanço da Marina ao Vivo Isso é Balanço da Marina ao Vivo E foi Kinga pra todo lado Gritando dizer o bug E foi Kinga pra todo lado Gritando dizer o bug Eu quero beber Desira, desira, desira Que não terminou Kinga é Kinga até o bug capotou Desira, desira, desira Que não terminou Kinga é Kinga até o bug capotou Fábrica de chuteiras Gripley Meu patrão Com o Miram Oprei um bug zero Oprei um só pancada Pra no pênis semana Levar a mulher na praia Mas antes de sair Ela já reclamava Não vai ligar no som Bebendo fazendo zoada Aí eu desisti, me revoltei Levei as Kinga, enchei o gulinho de cerveja E olha só a diferença Ela já andava acelerar Gritando aumenta o som E a gente tá bebendo Dançando e achando bom A sonha subida da praia E o bug capotou E aí, e aí E foi Kinga pra todo lado Gritando, desira o bug Desira o bug, e aí E foi Kinga pra todo lado Gritando, desira o bug Eu quero beber Desira, desira, desira Que não terminou Kinga é Kinga até o bug capotou Desira, desira, desira Que não terminou Kinga é Kinga até o bug capotou E gravando tudo ao vivo Meu patrão Charles Brown Isso é balaço da Moreira Comprei um bug em zero Comprei uma só pancada Pra no fim de semana Levar a mulher na praia Mas antes de sair Ela já reclamava Não vai ligar no som Bebendo fazendo zoada Aí eu desisti, me revoltei Levei as Kinga, enchei o gulinho de cerveja E olha só a diferença Ela já andava acelerar Gritando, aumenta o som E a gente tá bebendo Dançando e achando bom Mas foi na subida da praia E o bug capotou E foi Kinga pra todo lado Gritando, desira o bug Desira o bug, e aí E foi Kinga pra todo lado Gritando, desira o bug Eu quero beber Desira, desira, desira Que não terminou Kinga é Kinga até o bug Capotão Desira, desira, desira Que não terminou Kinga é Kinga até o bug Capotão Desira, desira, desira Que não terminou Kinga é Kinga até o bug Capotão Desira, desira, desira Que não terminou Kinga é Kinga até o bug Capotão A galera da Água Santa Mara, meu patrão Sidonho, o misturado do forró Isso é balanço da Morena ao vivo Mas quando você me deixou eu chorei Eu não acreditei que fosse me deixar Um amor assim tão lindo Jogado pelo ar Eu não pensei que fosse acabar Eu tinha esperança de voltar Agora já não vejo uma saída Pra te reconquistar, você é minha vida Bate, bate coração apaixonado Que sofre tanto sem você do lado Bate, bate coração que quer te ver Apaixonado por você Bate, bate coração apaixonado Que sofre tanto sem você do lado Bate, bate coração que quer te ver Apaixonado por você Isso é balanço da Morena ao vivo Mas quando você me deixou eu chorei Eu não acreditei que fosse me deixar Um amor assim tão lindo Jogado pelo ar Jogado pelo ar Eu não pensei que fosse acabar Eu tinha esperança de voltar Eu tinha esperança de voltar Agora já não vejo uma saída Pra te reconquistar, você é minha vida Bate, bate coração apaixonado Que sofre tanto sem você do lado Bate, bate coração apaixonado Que sofre tanto sem você do lado Grava aí, meu parceiro Charis Brown Isso é balanço da Morena ao vivo Vindo comer, rolando vários back Som no último volume Escutando o Felipe Red Do jeito que elas gostam De eu tomar rento demais Das menores sagaz É o que me satisfaz E várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Isso é balanço da Morena ao vivo Do jeito que elas gostam De eu tomar rento demais Das menores sagaz É o que me satisfaz E várias danadinhas no contatinho do pai 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 Isso é balanço da Morena ao vivo Você arrocou os seus beijos e abraços assim que eu te vi E toda a história que eu tinha pro dia pra noite eu perdi E com o passar do tempo eu fui vendo em você uma outra pessoa Agora o encanto acabou, resolvi falar sério e acabar numa boa E pra não dizer que saiu por aí, não levou nada de mim E leva meu tchau, e leva meu tchau E pra não dizer que saiu por aí, não levou nada de mim E leva meu tchau Vou sair do grupo do WhatsApp agora mesmo Vou te bloquear as minhas redes sociais Vou fugir do seu ciclo de amigos De A a Z Pra ficar bem longe de você Vou sair do grupo do WhatsApp agora mesmo Vou te bloquear as minhas redes sociais Vou fugir do seu ciclo de amigos De A a Z Pra ficar bem longe de você E pra não dizer que saiu por aí, não levou nada de mim E leva meu tchau E leva meu tchau E pra não dizer que saiu por aí, não levou nada de mim E leva meu tchau E leva meu tchau E pra não dizer que saiu por aí, não levou nada de mim E leva meu tchau E leva meu tchau Vou sair do grupo do WhatsApp agora mesmo Vou te bloquear as minhas redes sociais Vou fugir do seu ciclo de amigos De A a Z Pra ficar bem longe de você Vou sair do grupo do WhatsApp agora mesmo Eu vou te bloquear as minhas redes sociais Vou fugir do seu ciclo de amigos De A a Z Pra ficar bem longe de você E pra não dizer que saiu por aí, não levou nada de mim E leva meu tchau E leva meu tchau E pra não dizer que saiu por aí, não levou nada de mim E leva meu tchau Vai balanço da morena e sonando do porrom FC Som, Chicão e Fernando Mix Música Se culograma meu manjo da morena e sonando o caderninho dos tacs E esse tom de voz eu reconheço Uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar E eu pensei que fosse só Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por vontade de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Na hora que eu te beisei E foi melhor do que imaginei E se eu soubesse o dia feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Na hora que eu te beisei E foi melhor do que imaginei E se eu soubesse o dia feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E é o fim desse medo E esse tom de voz eu reconheço Com uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar E eu Eu pensei que eu soubesse o dia feito antes Eu pensei que tava só Eu pensei que tava só limitando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se perdeu à toa Por vontade de outra pessoa Não só dá pra saber Se acontecer E é Na hora que eu te beisei E foi melhor do que imaginei E se eu soubesse o dia feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Na hora que eu te beisei E foi melhor do que imaginei E se eu soubesse o dia feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E é o fim desse medo Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí solteiro não leva-se Pode ficar com quem quiser Nem lembro que tu existe Tô nem aí solteiro não leva-se Olha o vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Isso é que se chama vaqueiro Isso é que se chama vaqueiro ostentação Que se chama vaqueiro Isso é que se chama vaqueiro E se chama vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vagueiro, tem que ter duas mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré Isso é balanço da Morena ao vivo Gravando tudo ao vivo, meu patrão Charlie Brown E esse é meu balanço da Morena estourado do forró Puxa o forró e choque do acordeão Uma menina me ensinou E passe tudo o que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Eu tô colado nela Pois não tinha onde ir E é por isso que eu sou Esqueci de ajudar A ela quando ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida Por isso se agarrava em mim também Eu tô colado nela Porque eu não tinha ninguém E eu dizia ainda cedo, 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 cedo Esse é meu balanço da Morena ao vivo A Lua é Bando Viana, o homem do capô Uma menina me ensinou Quase tudo o que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Eu tô colado nela Eu tô colado nela Pois não tinha onde ir Mas é por isso que eu sou Esqueci de ajudar A ela quando ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida Por isso se agarrava em mim também Eu tô colado nela Porque eu não tinha ninguém E eu dizia ainda cedo, 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 cedo Falando em saudade De novo eu acordei pensando em Você Só faz um mês que não te vejo E trinta dias que acordo pensando em você Será que você está bem? Se está gostando de outro alguém? O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Eu vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisando meu Sei que tá morrendo de saudade E vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua verdade Abraçar o meu amigo, devolte que chegue no vinho De qual a glória, meus paluxos, o trabalho não vivou Falando em saudade, de não que eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo E tantos dias que acordo pensando em você Será que você está bem? Se está gostando de outra mulher? O corte do cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual Eu vi um foco sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade E vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua verdade Tá vendo aí, não sei de te avisar O mundo gira, palmas pra volta, se o mundo dá Palmas pra volta, se o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, se veio e sujou Mas você ainda sobrevive, minha miss Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detergizar você pra sempre Quem me ver dançando assim Mão pra frente e girar Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Dá-lhe, meu balanço da morena Tranquilo Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, se veio e sujou Mas você ainda sobrevive, minha missa Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detergizar você da missa Quem me ver dançando assim Mão pra frente e girar Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me ver dançando assim Mão pra frente e girar Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Isso é palanço da morena Estourado no forró Alô, Edson da oficina Às vezes acho que devia te dizer mais vezes E te amo e que te quero mais em qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente chega aí que muda os planos da gente E faz a nossa vida caminhar pra frente Agora eu sei até pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vem aproximar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar Alô, Edson da oficina Alô, Juninho, meu patrão Esse é meu irmão estourado no forró Isso é palanço da morena estourado As vezes acho que devia te dizer mais vezes E te amo e que te quero mais em qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente chega aí que muda os planos da gente E faz a nossa vida caminhar pra frente Agora eu sei até pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vem aproximar Pra completar E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar Olá, já! Jota Jales Produções e Churrascaria na Moeve E o nosso santo bateu Lembra daquele garoto E que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz E que você não dava bola E que escrevia Eu te amo E nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E já me viajando no carrão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Isso não for roça o balanço da morena Ao vivo Lembra daquele garoto E que sentou E que sentou E que sentou no seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele garoto Lembra daquele rapaz E que você não dava bola E que escrevia Eu te amo E nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha achinado por cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Simbora Meu irmão Chuta a morena Ao vivo É som Isso é meu balanço da morena Puxa o foco Isso é meu balanço da morena E que sentou no 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 meu balanço da morena Para ser meu balanço da morena Sonorização profissional, FC Som, meu patrão Chicão Açougue e mercearia, Uniboy lá na Rocinha Rio de Janeiro, meu parceiro, João Dásio Isso é balanço da Morena ao vivo Puxa o pole, choque Açougue e mercearia, Uniboy lá na Rocinha Açougue e mercearia, Uniboy lá na Rocinha